Enfim, prosseguimos o programa. Agora é negócio de react de novo. Estão com essa mania aqui no Multishow. Vou reagir agora ao clipe de clipe de Jason Derulo. O clipe se chama Sawala. Sawala, falei certo? Suá. Mano, olha ele. Ih, que isso? Ai, meu sonho, saber fazer isso com a bunda. Sei nem fazer o quadradinho da Anitta. Gente, que clipe babado, né? Ah, sua lá lá lá. Agora que eu entendi. Ih, claro. Uou! Ah, mano, volta, volta, volta. Volta. Volta na bunda, meu. Para. Ó, você tá em casa, aí fica assim, mano, que bunda, nunca vou ter uma bunda dessa. Sabe aquele palavrão? Tudo bem, gente. Tudo bem, se não tiver. Pra que a gente quer essa bunda? Senta igual a minha, que é toda cheia de celulite, não é tão redonda. Ou seja, vamos parar de querer ter a bunda dos outros, de querer, ai, eu quero uma bunda perfeita, amor. Deu pra ter a bunda perfeita? Parabéns pra essa maravilhosa que vira e faz apenas uma dobra, enquanto eu viro e faço o quê? Três. E tudo bem também, porque a gente tem saúde, a gente tem vida, a gente tem o quê? A gente tem. Então, deixa essa bunda de lado. Próxima. Ah, porque a gente fica querendo ter umas bundas e não consegue, fica frustrada. Olha, que isso, hein? Carro verde, né, menino? Olha só. Mano, que cabelo rosa. Volta. Caraca. Ai, será que na próxima que eu acompanho, eu faço cabelo rosa assim? Que isso, hein? Ih, gente, já voltou. Que isso, hein? E o cabelo que combina com o batom? Acho bacana, acho legal. E torta também, né? Maravilhosa. Dor na coluna, com certeza, depois desse clipe. Próximo. Próximo momento. Agora, tem... Menino, tem um close desse, Denulo? Que assim, aqui no pescoço dele, amor, pouco dinheiro. O que é isso? Niki, o que é isso no olho dela? É uma... Como é que chama aquele menino aqui? Viseira de praia? Olha! Para! Ai, meu sonho... Não, volta no líquidos. Caraca, moleque, olha! Nossa, passa aí. Uma vez eu fiz uma foto que tinha que tacar negócio de tinta. Tenho partes do meu corpo pintadas de vermelho até hoje. Porque nunca consegui esfregar com destreza. Que... Que meleca. Ai, minha filha, sei lá, já passei por isso, não é fácil. Segue. Tô vendo a caçinha dela ali. Ai, que isso. Que? Para! Volta! Mano! Olha, Denulo. Denulo, né? Só espero... Não, vou chamar logo pelo nome próprio. Ô, Jason. Eu só espero que essa pele seja fake. Porque você sabe que é muito triste ter que matar um animal pra fazer casaquinho pra você ficar usando clip. Sendo que quando você pode usar o quê? O... A pele fake. Tudo bem. A pessoa tá aqui falando isso com uma saia de couro que é fake. Mas o casaquinho do bichinho é uma coisa que é triste de colocar terulo. Qualquer outra coisa animada já teria dado funcionado, miguinho. Não vamos usar pele fake agora. Esse negócio aqui, ó. Ó. Amor, olha a finura da minha pulseira. Ele tem 99 disso aqui pendurado naquele pescoço dele. Será que ele é rico, querido? Segue. Ih, me deu um tiro só porque eu falei do casaco. Ai, que medo. Que roupa é essa? Dominique! Nossa, peraí. Volta, 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 volta. Volta na bota. Sabe aqueles negócios que a gente usa assim comprido pra limpar o chão que é meio que sobrandinho assim, ó? Não parece que a bota dela é daquele material? Não parece? Aquele negócio de limpar o chão? Que é sustentável, hein? Ih, não, menina. Aquilo é brilho. Ih, não tô sabendo de nada. Aquilo ali é de escola de samba. Sabe aqueles... O quê? Svaró. Ih, menina. Não posso nem falar que é marca. Segue. Tá linda, hein, Nick? Que isso, hein? Olha, maravilhosa. Ih, gente, queria eu saber dançar. Ah! Ah! Vai eu fazer. Vai eu fazer isso que volta. Amor, tá babalinho a vida da gente ali. Que a gente não volta, não. Olha, que clipe aí, Derulo. Olha, tá maravilhoso. Nick, eu fui num show em Londres do Drake. Nick estava lá. Nérrima. Tirando o casaquinho de... Não precisar. O resto, meu filho, maravilhoso. Que clipão. Vamos ele inteiro agora? Que eu vou tentar fazer aqui o... Tchalalala. E vamos ver se... Ai, voltei. Ih, mano, tô boa disso. Derulo, me liga. Vou fazer seu clip. Agora o react de uma música que, ah, gente... Ela quando entra na sua cabeça só sai em 2030. Então vamos lá, gente. React de Despacito. Ah, já primeiro já grava pausa, 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 pausa. Já quero dizer. Uns dias antes do Bieber cantar... Aquele FaceTime que ele fez, que ele falou... Despacito. Despacito. Eu tinha cantado antes também, fazendo um depoimento de que é muito difícil cantar. É difícil. Então assim... Despacito. 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 E aí vai, bro. Entendeu? Então se você não conseguir cantar, não fica triste. Só vai no Despacito. Segue. Olha os patos, né? As primas da Doralice tudo participando do Despacito que eu nunca tinha percebido. Irna! Enfim. E mulher bonita, né? Sabe o que eu fiquei sabendo? Que essa menina é Miss alguma coisa, se eu não me engano. E ela também é professora de dança, é dançarina. E por isso que ela dá o nome no clipe. É o quê? Diretor do Grande Bico? A Grande Bico disse que ela é Miss Porto Rico. E eu sou Miss Panta. Próxima. Que isso? Mano, para. Volta. Volta e dá play de novo nessa barrigada. Amor, se tem um gás ali, se tem um flato, automático. Ó, essa hora aí, ó. Fumaça. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Se sou eu, é uma fumaça que sai. Porque, amor, não dá para bater uma barriga desse jeito, você segurando um peidinho. Eu não consegui soltar. Ou eu não consegui prender. Ah, mano. Não, não tem como não. Para que uma coreografia dessa, pendorreira? Segue. Olha, e é uma bateção dos bagulhos. Muito chique, né, um pouco? Ai, que lindo esse clipe. Esse clipe é bonito, né? Sabia que essa música foi escrita junto com uma brasileira? É, amor. Fernanda Souza também é cultura. Beijo, obrigada. Olha que bonito isso, ó. Essa dança da minhoca. Eu sei fazer. Eu poderia ter feito esse clipe, ó. Facilmente. Que é isso que... Ah, já acabou. A gente estava amando coisar o Despacito com os solta-peito. Ai, olha que isso pode ser uma coisa bacana. Amor, tá com flatos em casa. O negócio não tá saindo. Você faz o quê? Despacito e ó. Ah, loucura. Não sei se eu deveria estar falando de flatos no programa. Mas pelo menos eu estou dizendo flatos. Não estou dizendo outras palavras. Enfim, segue, tá? Enfim, vai. Vai, bota o clipe logo do Despacito. Porque eu já estou falando coisa que eu não deveria falar ao vivo. Vai.